O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Olha que hora que chegou, safadão e ricadão Vão a parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Todo mundo vai descer, ó O que a Alexa mandar, o tiro vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Estouremos O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão O que a Alexa mandar, o safadão vai fazer O que a Alexa mandar, o safadão vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Vai, Vandame, vai, Vandame Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Que vai começar a festa Todo mundo, agora você tirou, vem cá O que Alexa mandar Todo mundo vai fazer O que Alexa mandar Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que Alexa mandar Todo mundo vai fazer É o quadrado Dá uma empinadinha 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 Está sem condição